E recebemos novas notícias sobre o filme dos Thunderbolts, e dessa vez parece que a equipe vai lutar contra um Superman do mal. E olha só, já temos personagem cogitado e ator pro papel também. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o vilão de Thunderbolts. Salve, salve, nerds, eu sou o Kain, e esse é o meu canal, e você quer ver mais um vídeo. E hoje, rapazes, já estamos aqui pra falar sobre Thunderbolts, um dos filmes mais esperados dessa nova fase da Marvel Studios, né? Que muita gente tá ansioso pra ver, porque são vários vilões ali, vários anti-heróis da Marvel juntos. Thunderbolts foi anunciado recentemente na Sunday Comic Con, com a sua equipe revelada, que temos a Ghost, e Helena Belova, o Red Guardian, o Guardião Vermelho. Temos o Soldado Invernal também, Valentina LaFontaine, a Treinadora. E também no futuro, devemos ter o Hulk Vermelho, logo após Capitão América 4. Bom, mas eu não tô aqui pra falar sobre a formação dos Thunderbolts, já que eu já citei isso em vários outros vídeos, e a gente já conversou isso depois da Sunday Comic Con, hoje eu estou aqui pra falar quem vai ser a grande ameaça do filme dos Thunderbolts, tá? Quem que a equipe dos Thunderbolts vai enfrentar. E bom, pelas semelhanças ao Esquadrão Suicida, que muita gente já vem comentando há muito tempo, né? Já se esperava que se essa equipe de vilões fosse colocada para lutar contra um ser mais poderoso, seria algo parecido com o Superman, certo? E recentemente, a Insider Grace Randolph, uma Insider e jornalista muito confiável aí do meio, que tem muitas informações, até porque ela trabalha com isso, né? E não só ela, tá? Daniela RPK também, Daniel Richman, o Mago Supremo do Twitter, como eu costumo chamar ele, o cara que vem acertando várias coisas desde 2019 da Marvel Studios, e é um cara com bastante informação também. Os dois Insiders vieram falar que Thunderbolts irá enfrentar um Superman maligno. E assim, não falaram nada além disso, só falaram que vai ser o Superman maligno da Marvel, né? A gente já viu algo parecido com o Superman maligno, que foi o Icarus em Eternos, por exemplo. A gente viu o poder dele, né? Ele lutou com quase todos os Eternos, assim, sozinho. Então, é algo daquele tipo, só que agora os Thunderbolts contra um vilão daquela potência até mais forte. Porque os dois personagens cogitados são... O primeiro é o Hyperion, o líder do Esquadrão Supremo, que deve aparecer futuramente. Tem vários vazamentos falando que ele vai aparecer com o Esquadrão Supremo em Loki, o que eu acho difícil, mas nada impossível. Mas ele deve aparecer aí, sim, junto com o Esquadrão Supremo. E o Hyperion é exatamente o Superman maligno da Marvel, tá? É literalmente o Superman da Marvel do mal. E agora também, outro personagem que está surgindo, só que com menos, né, força. Acho que o Hyperion, assim, entre todos os personagens que pode ser comparado ao Superman, é o que a galera mais cogita, né, pra esse projeto específico. E na minha opinião, acho que combina demais. E seria muito legal o Hyperion, pelo menos pra esse filme, né, pra lutar contra os Thunderbolts. Mas também tem outras pessoas cogitando o Sentinela. Porém, não o Sentinela como a gente conhece nos quadrinhos. Porque o Sentinela, ele realmente, ele é o estilo Superman da Marvel, ainda mais poderoso que o Superman. Mas ele é do bem, né, ele é um herói. Porém, como outros personagens, ele também tem a sua versão maligna. Então, muitas pessoas cogitam ou o Hyperion ou o Sentinela do mal, né, o Sentinela da sua versão maligna. E assim, sobre personagem, nem o Daniel MPK e nem a Grace Randolph, os dois, acho que os mais importantes e os principais insiders do momento, eles não falaram sobre personagens. Mas eles citaram dois atores que podem estar concorrendo para esse papel. E olha só quem são. O primeiro é o Ryan Gosling, que tava sendo cogitado aí recentemente pra ser o Nova da Marvel Studios. E agora, segundo as informações dos dois insiders, ele está sendo cogitado pra ser o vilão de Thunderbolts. E o outro ator, também cogitado, é o Alexander Skarsgård, que fez O Homem do Norte, tá? E assim, é claro que nenhum dos insiders falou qual que é o ator que está ganhando essa luta, né, essa corrida pra o papel. Mas a gente consegue deduzir, pelo menos eu consigo deduzir aqui com tudo que a gente vem ouvindo, que o Ryan Gosling deve ser o favorito. Até porque o Ryan Gosling vem cogitado para o UCM há muito, muito tempo, né? Há meses atrás já começou a falar de Ryan Gosling no UCM. Então eu acho muito possível que o Ryan Gosling assuma esse papel e se torne o vilão de Thunderbolts. Mas qualquer um dos dois atores vai ser incrível de ver, porque são dois atores muito bons. Porém, vamos combinar que qualquer um dos dois atores vai ser incrível de ver no UCM, porque são dois atores de alto calão, né? Então, qualquer um que vim tá maravilhoso. Bom, e até o momento é isso que a gente tem de informação, né? A gente não sabe qual personagem eles devem fazer e a gente não sabe se eles estão realmente nessa briga ou se já tem alguém, né, confirmado. Mas a informação trazida pelos dois maiores e mais confiáveis insiders de hoje em dia foi essa, né? Ryan Gosling e Alexander Skargard estão disputando para ser vilão de Thunderbolts. E entre esses vilões temos Hyperion, mais uma vez, e Sentinela do Mal. Pelo menos é isso que a galera tá cogitando. E na minha opinião, eu acho que vai ser o Hyperion, tá? Eu acho que o Hyperion já tá na boca da galera, o Esquadrão Supremo tá pra chegar, então seria o momento perfeito. Bom, mas agora só nos resta esperar. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver se Thunderbolts vai ter essa trama de, realmente, os Thunderbolts contra um Superman maligno da Marvel. Vamos ver se vai ser isso. Porque tem muita gente que sempre quis ver isso, por exemplo, em Esquadrão Sulcídio e não teve essa chance ainda. Quem sabe a Marvel não faz dessa vez. Comenta aí embaixo o que você acha, comenta aí a sua opinião sobre esses dois atores, sobre esses dois personagens também. Comenta aí o que você acha que vai acontecer. Vamos trocar uma ideia, a sua opinião é muito importante. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Pra não perder nada, são vídeos todos os dias, diários, tá? Tô de segunda a segunda aqui nesse canal, conversando com vocês. Tem lives semanais também e shorts diariamente pra tentar trazer mais conteúdo e também trazer mais informação pra vocês. Então se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. E é claro, me segue também nas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo, Instagram e Twitter principalmente, que é por lá que eu tô postando tudo o quanto antes, tudo de primeira mão. E se você quiser ter um contato direto comigo, é tudo por lá também. Pode mandar uma mensagem que eu vou te responder o mais rápido que eu puder. Beleza? Se falando em redes sociais também, segue o nosso Thumb Maker, Mr. Diogo, que tá vendo as capas aí do canal. Arroba deles aí aí embaixo, ó. Instagram dele, é esse aí que tá aparecendo na tela. E se você quiser agradecê-lo pelas capas e pela ajuda que ele tá dando, segue ele lá no Instagram também. Beleza? E ainda mais é isso, vamos trocar uma ideia sobre Thunderbolt, sobre o vilão de Thunderbolt, sobre os atores cogitados. Comenta aí embaixo a sua opinião e vamos trocar essa ideia. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Fui. 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 Fui.